Aqui, eu trouxe um refresco pro senhor tomar. Prova, tá geladinho. Está muito quente, não é? É, está muito quente. É, está muito quente. Obrigado, Antônia. Peça ao Ramiro pra não ir embora, que eu já tenho uma resposta. Ele está na cozinha conversando com o seu filho, vai lá. Com o Vicente? É. Ai, eu não acredito. Oi, meu irmão. Minha irmã. Senta aí, senta aí. Obrigado, irmã. Ai, Lupe. Que bom que você decidiu morar aqui na fazenda, agora que deixou a paróquia. Sabe que esta sempre foi a sua casa. Eu adoro ter você aqui. Obrigado, minha irmã. E eu fico muito feliz que você está tão bem. Algum problema? Não. Mas você parece preocupado, Lupe. Não está à vontade aqui? Estou. Mas é claro que eu estou. É que eu preciso falar de um assunto muito sério com você. Poderia ser agora? Ah, mas é claro. Vamos ao escritório. Desculpe. Eu entendo como deve se sentir, Lupe, mas não se preocupe. Juntos vamos superar o que está vivendo, meu irmão. Porque eu imagino a dor enorme que representa para você ter renunciado ao sacerdócio. É. É verdade, irmã. Mas mesmo eu não vestindo uma batina, não significa que eu não continue servindo a Deus, nosso Senhor. Almerinda, ele colocou uma missão em minha vida. E eu não vou descansar até ter cumprido. Eu preciso te pedir mil desculpas pela forma como reagi com você, meu irmão. Eu não vou dizer que não me chateou que o Damião soubesse que o Gael é o irmão dele. Mas entendo que você se viu entre a cruz e a espada. Você falou para proteger a vida do meu filho, para evitar uma tragédia. E isso é uma coisa que eu vou te agradecer sempre. Quando se ama realmente, irmã, é preciso estar disposto a sacrificar tudo. O preço da verdade e da justiça costuma ser sempre muito alto, irmã. Olha, o que importa é que entenda que acima do Gael, ou de quem seja, o Damião deve ser sempre sua prioridade. Ele é seu sobrinho legítimo. Ele é sua família, Lupe. O Gael também é minha família. E sempre, sempre eu vou zelar por ele. Mas será que você não percebe que esse rapaz tem aquele sangue da mãe dele? Da Ingrid Navarro? Uma mulher que você mesmo desqualifica. Também tem o sangue do Rogério Arango, minha irmã. O mesmo sangue que corre pelas veias do seu filho Damião. Oh, Melinda. Eles são irmãos. E tanto Damião como o meu Gael são nobres, trabalhadores, apaixonados. São cidadãos honrados. E tem os mesmos direitos, com certeza. Isso segundo você. Segundo as leis do homem. Porque legalmente, os dois têm direitos. Direitos reais. De desfrutar os bens deixados pelo pai. Não, não tem, Lupe. Eu quero dizer que você está muito enganado. Porque o único filho legítimo do Rogério é o Damião. E o meu filho, não tem por que ficar dividindo a fortuna dele nem com o Gael, nem com ninguém. Muito menos com o Gael, nem mesmo por pena. Nem por isso. Tem certeza, irmã? Tem certeza de que tudo que o Rogério Arango deixou é para o Damião exclusivamente? Mas é claro! Olha, irmã. Enquanto estava internada, o Damião me chamou. Porque ele estava precisando dos papéis do seu plano de saúde. E foi neste momento que eu tive a ideia de abrir o seu cofre. Como? Como conseguiu? Bom, não foi... Não foi difícil decifrar a combinação. Os papéis do meu plano de saúde não estavam dentro do cofre. Não estavam mesmo. Mas o que estava lá era o testamento do Rogério Arango. Onde estão esses papéis, Lupe? O que você fez com eles? Eu lamento dizer que eu levei eles, irmã. Eu te recebo na minha casa. E você me paga sim. Você mexe nos meus documentos e leva sim, sem nenhum respeito. Você fez muito mal em esconder esse testamento durante todos esses anos, irmã. Nesse documento se estipula com toda a clareza que o Rogério Arango beneficia em partes iguais. Seus descendentes. Você sempre soube, Almerida, que tanto Damião como Gael tinham o direito de dividir essa fortuna. E, no entanto, você impediu até hoje. Durante todo esse tempo, você ficou controlando uma herança que você não tem direito. Porque o Rogério... Não deixou nada pra você. Por favor, eu te peço, Lupe. Eu te peço que não mostre a ninguém esse testamento. Não tem ideia... Do que pode chegar a acontecer. Que documento estava queimando na noite em que Rogério morreu? Todos esses anos, eu pensei que se tratava precisamente do testamento. Mas eu sei agora que não. O que você tentou esconder de forma tão desesperada? Isso é uma coisa que eu quero levar pro túmulo. Eu te peço que não guarde segredos, Almerida. Não pra mim. Que sou seu irmão. Sua única família. Olhe nos meus olhos, Lupe. E diga se você não tem guardado segredos. Sim, minha irmã. Eu não posso mentir. Eu também escondi verdades. Amor que vive, amor que ama, amor que age. Eu também. Eu também esponjou.